A CIDADE NO BRASIL Vou cortar você na mão, vou sim, vou sim O baile funk, por que não me convidaram? Vou sim, vou sim Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Claro que sim, eu vou escolher um CD que tem um monte dos tigrão E agora a gente vai cantar aqui agora Não vou passar serol na mão, assim, assim Vou cortar você na mão, vou sim É só pra encarar a dor, a melhor do mundo, é muito funk É pra mim, vou sim, vou sim Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar E você, como é que vai, Jan? E aí, você sempre vai participar? Vou Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar